Com satisfação, recebemos como convidado para o nosso bate-papo no podcast Comexflow, Marcelo Nery, sócio-CEO do Grupo Alfamar, Agência Marítima, empresa que comemora seus 25 anos de sucesso em 2024. Eu sou Luiz Cláudio e apresento o podcast Comexflow, um bate-papo que traz convidados e assuntos de relevância para o setor portuário brasileiro. Nery, sabendo da sua presença ativa e a importância em nosso setor ao longo das últimas décadas, devido às suas atribuições, gostaria em nome da comunidade portuária expressar nossa gratidão por esse nosso bate-papo. Seja bem-vindo ao podcast Comexflow, Marcelo Nery, é um prazer tê-lo conosco. Conte-nos um pouco sobre como se deu o início dessa sua trajetória no agenciamento marítimo. Olá, Luiz. É um prazer estar com você no podcast Comexflow. Um grande prazer estar podendo contar um pouco de tudo que vem ocorrendo aí nos últimos tempos em termos de logística portuária, comércio exterior e toda a gama de serviços e mercado que nós temos aí em relação a esses setores, a essas áreas. Eu acho que eu que comecei em 1991, a minha carreira aí como agente marítimo, passando com um background em afetamento marítimo de navios, com diversos cursos em exterior e operação portuária também, obviamente, acompanhando no decorrer de todos esses anos as evoluções que o Brasil teve em termos do setor portuário, da infraestrutura portuária, da infraestrutura de logística. Então, nós temos aí, eu tenho, na verdade, um grande carinho pelo setor e é claro que é o que fez, minha carreira foi feita em cima disso tudo. Então, nós começamos aí como auxiliar do auxiliar do auxiliar. Eu comecei, na verdade, como office boy, então é muito interessante, onde eu passei por vários setores, chegando à gerência, diretoria. E aí, hoje, com a nossa própria empresa, que é a Alphamar, o Grupo Alphamar, que está fazendo 25 anos, esse ano, para a gente é um grande orgulho, podendo contribuir um pouco com o mercado, com a logística portuária. No nosso caso, mais especificamente, com foco no navio, nos clientes que estão, e nos stakeholders que estão aí ao redor do navio. Acho que é muito importante também dar carga, esse binômio aí, porto, navio, carga, navio. É de suma importância, tem tudo a ver aí com a profissão do agente marítimo, né? E também do operador portuário, que é o nosso caso. Então, é um grande prazer estar com você aqui e estar podendo falar um pouco da empresa, um pouco do mercado, e, eventualmente, também um pouco da minha carreira até aqui. Então, estou à tua disposição e te agradeço muito o convite para estar com vocês aqui. O nosso setor foi um dos mais impactados ainda em referência à pandemia do Covid-19. Isso já se faz em mais de dois anos. E ainda temos a guerra na Ucrânia que perdura. Como você avalia o papel estratégico da Alphaport, uma das divisões logísticas da Alphamar, especializada em operações portuárias de embarque e descarga? Em sua opinião, quais são os principais impactos gerados no mercado internacional que influenciaram diretamente a operação de importação de fertilizantes nos portos brasileiros? Olha, Luiz, em relação a todas as crises que nós tivemos e a gente vem tendo, né? Depois do Covid e agora com a questão das guerras, né? Primeiramente, teria a dizer que algumas categorias são essenciais, né? Para que o mundo continue, né? Se a gente for pegar aqui em termos de Brasil, logística portuária, o porto, né? São categorias de essencialidade, né? Inclusive decretadas pelo governo. Então, operador portuário, né? No caso da Alphaport, próprio agenciamento marítimo, né? No caso da nossa Alphamar, né? Então, o grupo aí completando 25 anos este ano. O quanto nós e eu aí, como presidente da federação também, da Fenamar, a gente observou e transitou muito com o governo e como a gente percebeu que essas categorias não deixaram os portos pararem e, consequentemente, não deixaram aí o país parar, né? Então, o setor de transporte, nós temos aí a cadeira lá também na CNT, que é a Confederação Nacional de Transporte. A gente vê o quanto o setor de transporte realmente, com essas profissões linha de frente, né? Foram essenciais e continuam a ser essenciais para que os portos não parem e também toda a economia continue a girar, né? Obviamente, aí em relação ao impacto do mercado internacional, né? Influenciam essas crises, né? Influenciam bastante a importação. Por exemplo, na tua pergunta aí de fertilizantes, né? Então, primeiramente, a volatilidade de preços, né? Então, a gente vê flutuações mais significativas, né? Com os preços internacionais de fertilizantes, né? Principalmente, algum momento ali atrás com a guerra da Rússia, da Ucrânia, né? E aí, devido a fatores como esses conflitos aí, que eu estou mencionando os conflitos geopolíticos, né? Que resultam em sanções econômicas e variações na oferta e na demanda global, cujo impacto é diretamente os custos de importação desses produtos para o Brasil, né? Por exemplo. E a logística global, né? Os desafios, isso traz mais desafios logísticos internacionais, incluindo aí restrições de transporte e custos de frete elevados, que podem afetar e acabam realmente prejudicando bastante a eficiência e o custo da importação de fertilizantes para os portos brasileiros, né? Dentro de uma análise também de política comercial e de sanções, né? Mudanças em políticas comerciais, tarifas e sanções internacionais, também podem restringir aí o acesso a mercados específicos, como o mercado de fertilizantes, né? Ou influenciar aí os custos de importação. Então, isso seria assim uma visão geral que eu tenho em relação a essa tua pergunta. Considerando o aumento no volume de grãos sendo exportados a cada ano pelos portos brasileiros, como podemos nos adaptar operacionalmente para garantir uma movimentação eficiente e ágil dessas cargas mantendo uma reputação de excelência operacional? Nessa questão de logística portuária, né? Comparando aí com alguns outros países, o Brasil hoje é um grande exemplo mundial de infraestrutura. E eu estou falando aqui em termos de portos, de terminais, né? De elevação. As pranchas que o Brasil, nos principais portos brasileiros, falando de agronegócio, garantem são até de 30 mil, 35 mil toneladas dia, né? Está atrelado também muito à questão do clima, né? Se está chovendo, se não está chovendo. Então, eu acho que as infraestruturas de carregamento, principalmente aqui no Brasil, são sensacionais. Já faz algum tempo que o Brasil não enfrenta grandes gargalos com a questão de elevação dos portos. A gente tem falado isso, inclusive nós aqui do Grupo Alfamar, a gente tem aí, somos aí palestrantes, né? Em fóruns internacionais. E a gente tem falado isso já há algum tempo, né? Que os problemas não são mais os terminais, os portos, né? Os terminais especializados para movimentar aí o grão, mas sim os acessos viários. Então, a não ser em termos de ter que termos mais terminais para escoamento, por conta dos gráficos de aumento da produção futura, né? Então, o Brasil não tem tido problemas com as infraestruturas de terminais. Obviamente que é necessário que sejam construídos novos ativos, né? Mas, em termos de capacitação, especialização, nós não devemos nada a ninguém ao redor do mundo, né? Sendo ainda aí nossos principais entraves, que a gente pode discutir como principais entraves, não os portos, não os terminais, mas os acessos viários e a infra de armazenagem, né? Principalmente que é um custo muito alto de investimento, né? A gente tem, inclusive, novos projetos em desenvolvimento para novos terminais, com novas licitações de arrendamentos, né? Então, o Brasil, portanto, é um top player nas questões de eficiência e elevação com os terminais especializados de commodities agrícolas, né? Nery, como você entende o posicionamento do Brasil diante a toda essa globalização do mercado agrícola e quais estratégias considera que o país está adotando para enfrentar de forma eficiente esses desafios? Em relação a essa tua pergunta, eu acho que o Brasil, ele está se posicionando diante da globalização do mercado agrícola como principal supplier do mundo, né? A gente já vê isso aí como principal produtor do mundo, né? Das nossas principais commodities, né? Então, você vê aí entre a soja e o milho, né? Acho que o Brasil tem se posicionado como principal exportador, né? Pelo menos, né? Porque os Estados Unidos produzem muito mais milho do que o Brasil, né? Pelo menos no milho. Então, mas a soja, a gente já é o principal produtor e o principal exportador é o milho, né? Em termos de exportação. Eu acho que a gente vem sendo e vem se posicionando para ser o principal exportador também. Eu acho que o Brasil, sinceramente, não tem grandes estratégias para se proteger nesse mercado. É um mercado que o Brasil precisa ter mais estratégias para se proteger. Poderia ter mais know-how, né? O produtor tem um pouco mais de know-how para fazer um hedge, né? De segurar produto e vender alguma coisa em opções de bolsa, etc. Então, eu acho que está sendo mais lenta no Brasil, né? Em termos de conhecimento, de know-how, né? Mas é uma evolução que pode vir e é tendência do mercado, assim como também os investimentos de fábricas no Brasil. Então, você vê fábricas de milho, de etanol, que vêm sendo construídas de ano a ano. E isso, então, é uma outra parte que o Brasil vem tendo como estratégia de investimento, sim. Fábricas de, por exemplo, de milho, de etanol, esmagamento de soja, né? Açúcar e de commodities agrícolas em geral. Mas a estratégia, se for falar algo de governo, algo, coisa do tipo, né? Seria só não colocar impostos, né? Por parte do governo, o que a gente pede é que não coloque impostos, só não atrapalhar o que o Brasil é competitivo, né? Nossa vocação nessa questão agrícola. Porque a gente tem, por exemplo, a Argentina, né? Colocou impostos, né? Etc, né? Nesse governo lá de esquerda deles que eles tiveram e acabou quebrando o mercado inteiro argentino. Tanto que voltou agora um outro governo e eles estão com uma superprodução e devem ser um dos maiores exportadores também esse ano. Então, eu acho, Luiz, que se for falar algo de estratégia na parte pública do governo, isso seria só não mexer para prejudicar o setor que mais evolui no país e investir em créditos para produtores, né? Para empresas de logística, para o setor facilitando o crédito, né? Infraestrutura de armazenagem, portos e etc, por aí vai. Eu acho que isso é uma parte de estratégia que o Brasil pode ter, portanto, impactar a tributária e fiscalmente o mercado que hoje é um, talvez, um dos mercados mais competitivos que a gente tem no país. Na sua análise, quais são os principais fatores que vêm impulsionando o aumento significativo na operação de exportação de grãos? Os principais fatores que impulsionam um aumento significativo nas operações de exportação de grãos nos principais portos do Brasil com certeza são os investimentos em infraestrutura, de logística, né? Então, investimentos em ferrovias, investimentos em estradas, investimento em portos, infraestrutura, elevação, armazenagem, tudo isso é o que impulsiona esses portos a aumentarem as capacidades. E é claro, o know-how de manejar esses tipos de armazém, especificidade logística, e também a parte de, por exemplo, uma pavimentação da BR-163, né? A questão logística de Meritituba lá, de Sinop para Meritituba, a questão do Lucas de Rio Verde com a ferrovia, com os novos investimentos por parte da Rumo, né? Então, toda a parte de infraestrutura de ferrovias, de portos, as melhorias com os rios navegáveis, né? Sendo melhor estruturados, né? Que são as hidrovias, né? Para se tornarem, de fato, hidrovias, né? E, obviamente, o governo tem que ter todo um cuidado de uma modelagem para que seja feita de forma a não impactar nos custos de logística do mercado e, realmente, numa parceria público-privada, devolver isso para o usuário, né? Realmente com melhorias, né? Então, essas logísticas internas é o que impulsionaria, de fato, uma melhor absorção na infralogística para todo o nosso crescimento da produção do nosso agronegócio. Quais são os alimentos em que o Brasil lidera as operações de exportações globais? É, sobre essa questão dos alimentos, né? A liderança nas exportações globais de alimentos, né? O Brasil é líder mundial nas exportações de soja, carne bovina, né? Carne de frango, café e açúcar, né? Acho que são os principais, né? Que eu, aqui, de bate-pronto, me recordo. Esses produtos, eles representam uma parte significativa das exportações agrícolas do país, né? Sem mencionar, obviamente, o minério, né? O minério, ele está na ponta, em termos de exportação, com maior volume deles todos, né? Mas, em termos das exportações agrícolas do país, essas que eu mencionei, reforçando a sua posição como um dos principais fornecedores globais de alimentos. Em termos de logística portuária, acredito que exista alguma influência operacional entre os principais portos brasileiros aos portos internacionais, nas operações de exportação e importação de commodities. Seria correto afirmar, sim, que existe esta comparação entre os portos de outros países? É, sobre a influência dos principais portos nas operações de exportação e importação, eu entendi a tua pergunta que os principais portos brasileiros, como Santos, Paranaguá, Rio Grande, eles desempenham um papel crucial nas operações de exportação e importação, comparáveis a grandes portos globais em termos de eficiência e capacidade, né? A infraestrutura e a gestão eficiente desses portos influenciam diretamente a competitividade do Brasil no comércio internacional, facilitando um fluxo ágil e eficiente das mercadorias. O que é essencial é tanto para as importações críticas, como fertilizantes, quanto para exportações de alto volume, como grãos. Obviamente, eu tenho viajado bastante ao redor do mundo e a gente tem visto os principais portos do mundo e a gente realmente está um pouco aquém, pelo menos um atraso de 15 anos, eu diria, em termos de tecnologia e inovação, quais são as melhores práticas do mercado em termos de tecnologia e inovação, né? Você vê mesmo o mercado de container e portos, como lá até na Malásia, né? Não vou falar nem de Singapura, porque para a Malásia é o pessoal lá terminar os privados com a quantidade de PT's, né? De Port Trainers, a mesma quantidade que tem no Brasil inteiro, né? Realmente, a gente ainda está um pouco aquém a essa questão na parte mais de tecnologia e inovação. Vamos falar um pouco do Porto de Santos. Isso é muito importante, né? Bom, apesar das melhorias contínuas realizadas pela administração do Porto de Santos, a APS, em colaboração com o governo federal e estadual, Os gargalos logísticos, durante o período de entre-safra, né? De escoamento de safra, continuam a impactar significativamente o transporte e a logística nesse corredor, né? Nesse contexto, surgem necessidades, né? De compreendermos como esses desafios afetam a operação portuária, né? E quais medidas podem ser adotadas para mitigar tais impactos? Ao seu ver, como esses gargalos logísticos afetam o transporte e a logística portuária e marítima? Sobre essa questão do impacto, né? Dos gargalos logísticos no transporte e na logística marítima, Os gargalos, eles afetam o transporte e a logística marítima aumentando, né? O tempo de espera dos navios, né? O que eleva os custos operacionais e diminui a eficiência das cadeias de suprimentos, né? Eu tenho dito sempre que, às vezes, o custo, ele obviamente é importante, mas mais importante para o usuário, mais importante para o player, mais importante para o investidor é, sem dúvida nenhuma, a previsibilidade. Previsibilidade é um fator chave que o investidor, o player, ele quer saber, porque ele quer saber dentro dos contratos, da cadeia de contratos dele, o quanto que ele pode perder, se ele pode entregar, se ele não vai entregar. Então, isso pode levar, por exemplo, a atrasos na entrega dos produtos, né? O aumento das cargas, o aumento nas taxas de demurras, né? Que é uma sobretaxa, né? Quando o navio permanece no porto além do tempo previsto, né? O congestionamento nas vias de acesso e as áreas de armazenamento, a sobrecarga nas infraestruturas portuárias durante o escoamento de grandes safras, também pode impactar negativamente a qualidade do serviço, né? O que afeta a reputação do próprio porto, né? E a confiabilidade nas operações de exportação e importação. Mas é a grande, a palavra-chave do business, né? Para o player, para o usuário, para o investidor, é a questão de previsibilidade e a segurança jurídica que vem atrás disso também, obviamente. Falando ainda do Porto de Santos, Nery, como a conversão de áreas específicas para a operação de descarga de fertilizantes pode impactar as operações e infraestruturas para o operador portuário? Sobre o impacto da conversão das áreas para a descarga de fertilizantes no Porto de Santos, A conversão de áreas específicas para a operação de descarga de fertilizantes no Porto, ela pode otimizar as operações e a infraestrutura para o operador portuário. Penso que elas promovem, né? Então, uma especialização pode levar a um aumento da eficiência em manipulação desses materiais, né? Então, isso pode resultar em redução dos tempos de descarga. A gente estava falando sobre previsibilidade, né? Um melhor aproveitamento do espaço portuário, minimização do risco de contaminação cruzada com outras cargas, né? Então, a gente está olhando até a questão do meio ambiente também. Entretanto, é necessário que você equilibre tal especialização com a flexibilidade operacional. Porque aí você, então, garante que o Porto, ele mantenha a sua capacidade de movimentar, né? É uma ampla gama de commodities sem comprometer outras operações. Sabemos que a tecnologia é uma grande aliada em termos de transporte marítimo. Como tem sido a evolução tecnológica e como isso influencia as operações portuárias na sua análise? Essa questão da evolução tecnológica no transporte marítimo e a influência nas operações portuárias é bastante interessante, né? A evolução tecnológica tem sido um fator crucial na transformação das operações portuárias, né? Com a implementação de sistemas de gestão de tráfego marítimo, automação de processos de carga e descarga, uso até de drones, né? Para inspeção e monitoramento e a digitalização dos documentos, né? E procedimentos logísticos. Você tem aí até o blockchain que é inevitável, né? Nós vamos aí partir para esse mundo novo, né? Eu acho que essas inovações, aí a Alphamar também, o grupo Alphamar, ela procura imprimir uma cultura de inovação, né? Elas todas, elas contribuem para aumentar a eficiência, né? Aumentar a segurança e a sustentabilidade das operações portuárias. Sempre com foco no usuário, né? O foco, eu costumo dizer, na empresa, inclusive. O foco no foco do cliente, né? Porque a gente precisa se preocupar com o que o cliente quer, né? O que é melhor para o mercado como um todo, né? Então, isso tudo, esse olhar mais sistêmico que o porto tem que ter, não só nele mesmo, mas olhando toda a cadeia. E aí, obviamente, isso ele faz, tem que fazer com a utilização das melhores tecnologias e inovação. Sempre pensando em inovação, isso aí reduz tempos de espera, otimiza o uso de recursos e melhora a comunicação entre os diversos agentes da cadeia logística. Então, a tecnologia e a inovação, ela está diretamente ligada ao, por exemplo, falando de porto, o porto olhar para fora, né? E não olhar só para si mesmo, né? E aí, eu acho que esse olhar sistêmico é muito importante quando a gente fala da inovação. Considerando a capacidade de produção de alimentos do Brasil, ou que o Brasil tem hoje, em relação à população global, qual é a relevância desse aspecto para o planejamento estratégico das operações portuárias sobre uma demanda? Bom, isso é muito nítido, né? Essa relevância que nós temos hoje da nossa capacidade de produção de alimentos, né? O Brasil, ele tem essa vocação, né? De ser um país que investe. E aí, às vezes, as pessoas falam que tem que agregar mais valor, você tem que colocar, tem que industrializar, tem que... Eu acho que sim, isso está correto, eu não digo que está incorreto, mas acho que o Brasil tem uma vocação de... E outra coisa, né, Luiz? Às vezes você pega uma indústria de frango, ela tem tanta tecnologia quanto uma indústria de veículos. As pessoas precisam se atentar a isso. E a capacidade do Brasil de contribuir significativamente para a segurança alimentar global, dada a sua vasta produção de alimentos, torna o planejamento estratégico das operações portuárias essencial, né? Isso inclui investimentos em infraestrutura para suportar o volume crescente de exportações de commodities agrícolas, melhorias na logística de acesso aos portos, que a gente fala bastante, né? E a integração das tecnologias que a gente acabou de falar para otimizar as operações. Então, a relevância dessa capacidade também exige uma visão estratégica que antecipe a demanda futura e possíveis gargalos, alinhando, então, as operações portuárias com os objetivos de crescimento econômico e da sustentabilidade ambiental do país. Nery, ao longo dos anos, eu acredito que você tenha realizado diversos tipos de operações de embarque e descarga. Quais são os principais desafios logísticos enfrentados pelos principais operadores portuários na movimentação de diferentes tipos de commodities nos portos que você poderia destacar para os nossos ouvintes? Sobre a questão dos desafios logísticos para os diferentes tipos de commodities, a gente tem aí infraestrutura e capacidade, limitações na infraestrutura portuária e na capacidade de armazenamento e movimentação. Eles criam, isso cria gargalo, né? Especialmente durante os picos de exportação. Diversidade de carga, né? A necessidade de manipular diferentes tipos de commodities, cada uma com suas exigências específicas de armazenagem, manuseio, transporte. Isso tudo requer flexibilidade operacional e especialização. Um outro ponto que eu poderia destacar, as condições climáticas, né? As variações climáticas podem afetar as operações portuárias, né? Especialmente em portos expostos a condições meteorológicas adversas, né? Você olha, por exemplo, a questão das chuvas, né? As chuvas você para toda uma operação e você está aí enviando divisas para o exterior, para os armadores em forma de demurras, né? A integração logística, muito importante. Isso a gente comenta muito dentro da Confederação Nacional de Transportes, né? A eficiência do transporte terrestre até os portos e a coordenação entre os modais, né? De transporte, isso tendo uma visão sistêmica, isso tudo é crucial para minimizar os atrasos, né? E maximizar a eficiência. Então você tem que olhar a coisa toda, os diversos contratos, né? Você pega empresas multinacionais, transnacionais, que tem tudo dentro dela. Elas têm que olhar os diversos contratos de uma forma sistêmica e tem que haver realmente um máximo de sinergia entre os diversos pontos, né? Desde que a carga sai da região produtora até os portos, né? Então isso tudo é muito importante. Regulamentações de segurança, né? Cumprir com regulamentações ambientais de segurança, especialmente para cargas perigosas ou sensíveis, né? Pode aumentar a complexidade das operações também. E a tecnologia e inovação que eu já também mencionei aqui várias vezes, né? É algo inevitável. Você tem que estar sempre com as melhores práticas de mercado que você vê, inclusive até de benchmark internacional, né? Então a adoção de novas tecnologias também ela acaba, quando não as temos, não as tendo, né? Tendo impacto nos gargalos logísticos, no transporte e na logística portuária e marítima também. Chegamos a uma parte muito importante, eu acredito, na sua vida, né? Vamos falar um pouco sobre a alfamar, né? Sabemos que a longevidade é um fator a ser respeitado, né? É extremamente relevante, lógico, para qualquer aprendizado em nossa vida. Isso também deve ser levado em consideração no setor portuário. Quais foram os desafios enfrentados para posicionar a empresa como referência no setor portuário brasileiro, Nery? Luiz, eu falo com bastante prazer agora nessa tua pergunta, obviamente, né? Sobre a nossa empresa, sobre o nosso grupo, né? E os desafios, né? Uma empresa como a nossa, né? Apesar de a gente não ter tido, assim, problemas extremamente sérios durante esses nossos 25 anos, eu acredito que isso foi muito por conta da nossa gestão, né? Mas, obviamente, a gente tem desafios para sempre estar posicionando a empresa como referência, né? Então, tem a competição acirrada, né? Para enfrentar a concorrência de outras operadoras logísticas, operadores portuários e agências marítimas, né? Na parte de consultoria também que a gente dá, tanto nacionais como grupos internacionais muito grandes, né? Então, nós somos uma empresa que nós não somos um grupo internacional. Então, nós temos que ter uma gestão muito melhor ainda para poder competir com esses grandes, né? Que se destacam aí pela qualidade e eficiência dos serviços também, né? Adaptação tecnológica, né? A gente procura ter uma cultura de inovação, mantendo sempre atualizado com as últimas tecnologias. Inovações que a gente usa, como as plataformas que nós criamos para o mercado, né? Usando a tecnologia também de informação, né? Para que a gente agregue cada vez mais valor com foco no foco do cliente, né? Nas logísticas, nas operações portuárias para garantir eficiência também em segurança, né? E regulamentações, né? Navegar em um ambiente regulatório, complexo, né? Como o da operação portuária, por exemplo. A inconstante sempre mudança. Você tem aí a comissão do Arthur Lira, que novamente tem o intuito de fazer uma nova alteração na lei dos portos, né? Então a gente está tendo que estar sempre atento a todas essas mudanças. Não é fácil, né? Para garantir aí conformidade em todas as operações. Mas principalmente, Luiz, eu vou te destacar desde o início, né? Da fundação da empresa até aqui, o que a gente preza principalmente por duas coisas, né? Que eu acho que a gente, esses são o foco principal da empresa, que são os clientes, né? Sem os clientes a gente não teria empresa, né? Então é muito importante a gente estar sempre antenado com o que o cliente quer, né? O foco no foco do cliente, como a gente costuma dizer. E os colaboradores, né? Não adianta a gente ter, buscar a melhor tecnologia do mundo para trazer para a empresa, para acelerar o nosso negócio, né? Se a gente não tiver gente capacitada. Se a gente não tiver um olhar para o colaborador, para o nosso profissional com bastante respeito, né? Se a gente não tiver um olhar para o desenvolvimento de um bom ambiente, que eu costumo dizer o ambiente é tudo, né? Para que esses talentos na empresa, eles floresçam com mais facilidade, né? Então, a gente sempre costuma dizer que o principal ativo da empresa são as pessoas, né? Porque mesa, cadeira, computador, escritório, estrutura, embora nós prezemos por uma estrutura de ponta, né? As nossas estruturas ao redor do Brasil inteiro são estruturas de ponta, né? Estruturas que dão conforto para o nosso profissional, para o nosso colaborador e também para o cliente. Quando o cliente está na empresa, ou o cliente está sabendo que nós temos, inclusive, capacidade financeira e estrutural para o estar atendendo. Mas acho que o principal é dizer que o nosso olhar, a gente fica muito contente que muitas pessoas que passaram pela empresa que não estão mais se tornaram grandes profissionais, porque nós somos uma empresa escola, né? Mas também para aquelas pessoas que ainda estão conosco, nós procuramos, nós vibramos, né? Com o desenvolvimento profissional das pessoas dentro da empresa. Como a Alfamar tem se adaptado às flutuações do mercado de commodities nos portos brasileiros ao longo de suas duas décadas e meias de atuação? Olha, como nós temos o mercado eminentemente, assim, grande parte do nosso core business é o agronegócio, né? O atendimento ao mercado da carga do agronegócio, na questão da operação portuária, ou mesmo no agenciamento marítimo e na consultoria em logística. A gente tem o mercado de granel, o mercado de grãos, o mercado do agronegócio, o mercado de fertilizantes. O nosso principal foco não tem muita crise nesses mercados, né? Você vê aí com diversas crises que abalaram o mundo e os gráficos são sempre ascendentes nessa questão de mercado, do mercado. Mas nós precisamos estar atentos à adaptação às flutuações, né? Do mercado de commodities, que são muitas, né? Então, ter uma flexibilidade operacional, adaptar-se rapidamente às mudanças na demanda por diferentes tipos de commodities, ajustando as operações conforme necessário com o que o cliente deseja, né? A gente, obviamente, tem que ter um olhar para a diversificação de serviços, né? Oferecer uma gama variada dos serviços portuários de logística, né? Para atender as diferentes necessidades do mercado. A gente sempre está atento a ter essa diversificação, né? Não ter só esse core business conosco, né? E relacionamentos estratégicos, né? Isso é de suma importância, né? Construir um network, manter os relacionamentos sólidos com clientes, né? A gente trabalha muito isso, né? Nós fazemos muitas viagens ao exterior. A gente tem, mesmo no Brasil, eu participo de muitos fóruns, né? Como o próprio Brasil Exporte, o fórum local aqui do Grupo Tribuna, essas questões. Eu estou dentro da CNT também, a Confederação Nacional de Transportes. A nossa diretoria, ela tem uma expertise muito grande nessa parte, o mercado do agronegócio, do mercado operacional do agronegócio. Fazemos muitas viagens ao exterior, né? Então, é construir, manter relacionamento sólido com os clientes, com os fornecedores, né? E os parceiros para garantir a estabilidade e crescimento a longo prazo. Uma pergunta muito... muito pessoal, né? A gente vê, a gente que é do meio, né? Do setor portuário, a gente vê como é... como são as suas atividades, né? Ao longo do tempo, né? Uma pessoa totalmente ativa no setor, né? Como a gente já falou. Como é administrar uma empresa com presença sólida nos principais portos brasileiros ao longo desses seus 25 anos de experiência? Peraí. Outra pergunta bastante interessante que me dá a oportunidade, eu te agradeço por isso, de respondê-la, né? Nós não começamos ontem, né? Então, muitas pessoas... pô, como é que é esse desafio de administrar nesses 25 anos uma empresa que está em 10 portos brasileiros e... Não, nós iniciamos ali em Santos, né? Depois fomos para Paranaguá e tudo é muito difícil, né? Tudo é um desafio, né? Então, nós estamos 25 anos para chegar onde nós chegamos, né? Então, é algo que não tem mágica, não tem curto prazo, não é da noite para o dia, é algo que demanda. E olha, vejam só, foram 25 anos, são 25 anos, independente da empresa num certo período, né? Período de 6 anos, 7 anos, a gente está prestando consultoria dentro de outras empresas, a empresa estava só no papel. A partir de 2006, a gente, então, coloca a nossa própria estrutura e aí começa a caminhar. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que eu acredito, que eu acredito no longo prazo. A empresa, ela tem uma visão sempre de longo prazo e não de curto prazo. Então, tudo isso envolve uma visão estratégica de longo prazo, né? De gestão de riscos eficaz, né? A gente não corre riscos mirabolantes, né? A gente tem um cálculo de risco de empreendedora seguro, né? E o investimento contínuo nas pessoas, né? Nos processos e na tecnologia. Eu acho que esse é o tripé. Investimento em pessoas, investimento em processos e cultura de inovação e tecnologia, né? Então, manter uma cultura corporativa que valorize a inovação, a eficiência operacional e a satisfação do cliente. Eu acredito que você tenha passado por diversos desafios, né? A empresa tenha passado por diversos desafios ao longo de quase três décadas. Isso desde o início da Alphamar pra se tornar o que ela é hoje, né? Quais foram os principais desafios, né? E fatores para garantir eficiência para que uma empresa se torne longeva. Principais desafios para longevidade, né? Para que a empresa se torne longeva, né? Inovação contínua, né? Eu acho que investir continuamente em inovação para melhorar os nossos processos, os nossos serviços. A gestão das pessoas, né? A gestão dos talentos. Saber atrair, saber reter e desenvolver talentos para garantir uma equipe qualificada, uma equipe motivada, né? E toda uma estruturação de back-office. Isso é muito importante. A gente tem o nosso comercial furando parede, entrando em túneis. A gente tem os nossos talentos de frente, né? De linha de frente na parte comercial. Mas ter uma resiliência financeira, né? Manter uma sólida saúde financeira para enfrentar períodos de volatilidade econômica e investir em oportunidades de crescimento é de suma importância. Então, nós procuramos sempre profissionalizar nossos processos de back-office. Nós procuramos sempre profissionalizar nossos processos nessa parte administrativa, nessa parte financeira. Então, investimentos no SAP. Temos o sistema SAP. Investimentos de profissionalização na parte financeira, quando trouxemos a fundação Dom Cabral para dentro da empresa para que nós profissionalizássemos a empresa nessa parte. É o que tem nos levado adiante. E a parte de tecnologia e inovação que eu costumo também mencionar que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Então, a gente está precisando estar sempre pensando a empresa, inovando os nossos processos. Na sua visão, Nair, quais foram os impactos que a situação da guerra na Ucrânia provocou ao mercado internacional na importação de fertilizantes para o Brasil? Essa pergunta eu vou te responder de forma bem sucinta, os impactos que a guerra da Ucrânia trouxe para o mercado internacional de fertilizantes. Eu acho que a guerra ela causou interrupções no fornecimento e aumento nos preços de fertilizantes, o que afetou em um determinado período e vem afetando a importação para o Brasil. Isso se deve à posição de ambos os países como significativos produtores de insumos para fertilizantes. Então, tanto a Ucrânia quanto a Rússia. Então, o mercado teve que buscar alternativas para garantir o suprimento. Qual a perspectiva sobre o papel dos portos brasileiros na exportação de commodities agrícolas como trigo e soja? E quais são as oportunidades de crescimento que a empresa identifica nesse setor? Olha, como nós temos o mercado eminentemente assim, grande parte do nosso core business é o agronegócio, o atendimento ao mercado da carga do agronegócio na questão da operação portuária ou mesmo no agenciamento marítimo e na consultoria em logística. A gente tem o mercado de granel, o mercado de grãos, o mercado do agronegócio, o mercado de fertilizantes. O nosso principal foco não tem muita crise nesses mercados. Você vê aí com diversas crises que abalaram o mundo e os gráficos são sempre ascendentes nessa questão de mercado, do mercado. Mas nós precisamos estar atento à adaptação às flutuações do mercado de commodities, que são muitas. Então, ter uma flexibilidade operacional, adaptar-se rapidamente às mudanças na demanda por diferentes tipos de commodities, ajustando as operações conforme necessário com o que o cliente deseja. A gente, obviamente, tem que ter um olhar na diversificação de serviços. Oferecer uma gama variada dos serviços portuários e logísticos para atender as diferentes necessidades do mercado. A gente sempre está atento a ter essa diversificação, não ter só esse core business conosco. e relacionamentos estratégicos. Isso é de suma importância. Construir um network, manter os relacionamentos sólidos com clientes. A gente trabalha muito isso. Nós fazemos muitas viagens ao exterior. A gente tem, mesmo no Brasil, eu participo de muitos fóruns, como o próprio Brasil Exporte, o fórum local aqui do Grupo Tribuna. Essas questões, eu estou dentro da CNT também, a Confederação Nacional de Transportes. A nossa diretoria, ela tem uma expertise muito grande nessa parte, o mercado do agronegócio, do mercado operacional do agronegócio. Fazemos muitas viagens ao exterior. Então, é construir e manter relacionamento sólido com os clientes, com os fornecedores e os parceiros para garantir a estabilidade e crescimento a longo prazo. A questão de sustentabilidade, ao longo desses anos, em diversos setores, vem tomando uma predominância. E no setor portuário não seria diferente, claro. Como a Alfamar aborda questões de sustentabilidade e responsabilidade social em suas operações ao longo dos anos? Essa é uma pergunta muito importante, porque está em voga, essas questões todas de ESG, está bastante em voga e nós temos que olhar para isso. O mundo passa por crises ambientais e há que se haver responsabilidade dos governantes, responsabilidade das pessoas da iniciativa privada em relação a uma abordagem melhor, mais aprofundada sobre a sustentabilidade e a responsabilidade social. Empresas como a nossa Alfamar, elas tendem, é inevitável que você incorpore práticas sustentáveis de responsabilidade social nas operações através da otimização do uso de recursos, qualquer coisa que você faça, por mínimo que seja importante para a redução da emissão de poluentes, a promoção de práticas de trabalho seguras e justas, com o trabalhador e o engajamento com as comunidades locais. Tudo isso é muito importante, é o que o mundo preza hoje, é o que o mercado pede hoje em termos de práticas. Então, essas iniciativas, elas não só ajudam a proteger o meio ambiente e melhorar a sociedade, mas também elas reforçam a reputação da empresa e contribuem para o sucesso a longo prazo. Então, as reputações das empresas hoje estão muito ligadas a isso. Então, não vai, não deve existir empresas no futuro, eu até digo no presente, que não sejam empresas que acolham, sejam transparentes e acolham esses processos de LGPD, de ESG, as práticas de código de ética, de compliance, com o maior aprofundamento. Então, isso é muito importante para todas as empresas, não só para o Grupo Alfamar. Estamos chegando ao final de mais um super bate-papo. Desta vez, a gente conseguiu conversar aí com o Marcelo Nery, esperamos que vocês ouvintes e todos da comunidade portuária tenham gostado. Nery, em especial, gostaríamos de deixar aqui nossos agradecimentos e que você deixasse uma mensagem aos nossos seguidores e toda a comunidade portuária. O seu olhar sobre as perspectivas do setor portuário brasileiro para o futuro. As perspectivas para o setor portuário no futuro são amplamente positivas e dinâmicas. Eu tenho viajado bastante, como eu te falei, pelos principais portos do mundo, os mais modernos, e há-de-se que refletir as tendências globais em tecnologia, sustentabilidade e comércio internacional. Eu acho que algumas das principais expectativas e tendências que moldarão o futuro do setor portuário são, número um, digitalização e automação, a continuação da digitalização e da implementação de soluções automatizadas nas operações portuárias é esperada. Isso inclui o uso de sistemas de gestão portuária integrados, automação de equipamentos de movimentação de carga e o uso de tecnologias como o blockchain para melhorar a segurança e eficiência das cadeias de suprimentos. sustentabilidade número dois, sustentabilidade de práticas verdes, a pressão para reduzir a pegada de carbono e adotar práticas sustentáveis continuará a crescer, isso pode envolver o uso de fontes de energia renovável, equipamentos movidos para a energia limpa e iniciativas para minimizar o impacto ambiental das operações portuárias. Uma maior resiliência e flexibilidade é a capacidade de você se adaptar rapidamente às mudanças no mercado global, a condições climáticas extremas e outros desafios inesperados será cada vez mais crucial, isso pode envolver investimentos em infraestrutura resiliente, bem como planejamento e estratégias de gestão de risco mais robusto, então se esse mundo vulca que se fala tanto, você tem que ter uma maior resiliência e flexibilidade pelas mudanças que são muito céleres, não é que nem antigamente que você tenha mudanças no modelo de negócio com muito mais demora que hoje em dia. Número 4, eu penso que o crescimento do comércio eletrônico, o aumento do comércio eletrônico global vai impactar o setor portuário, exigindo maior eficiência na movimentação das cargas menores e mais diversificadas, além dos prazos de entrega mais rápidos, obviamente. Outra coisa, número 5, expansão e modernização da infraestrutura, a gente já vem falando aqui na entrevista sobre isso, os investimentos em expansão e modernização da infraestrutura portuária serão necessários para acomodar navios maiores e aumentar a capacidade de movimentação de cargas. Isso inclui aprofundamento dos canais, expansão de cais e armazéns e melhorias na conectividade terrestre. Isso tudo passa muito no Brasil pela mão do governo, com isentes, seja o poder concedente, seja as agências reguladoras que executam e distribuem para as autoridades portuárias, mas as modelagens têm que ser muito bem discutidas, senão você tem no primeiro, segundo ano já um colapso e os usuários, os players querendo entregar de volta essa questão da infraestrutura. eu diria que o que é mais? Parcerias e colaborações, eu diria que seria o sexto ponto a ser abordado porque a colaboração entre portos, governos, empresas de logística e outros stakeholders se tornará mais comum para otimizar as cadeias de suprimento globais e promover iniciativas sustentáveis e inovadoras. Então, essa ponte de comunicação do governo com a iniciativa privada melhorou muito, mas a tendência é que sempre a gente busque uma melhoria contínua nessa questão. Número sete, foco na cadeia de suprimentos integrada. Os portos, eles vão sempre desempenhar um papel ainda maior como hubs logísticos integrados, conectando o transporte marítimo e o terrestre, o aéreo também, de forma mais eficiente, usando tecnologia para facilitar a visibilidade e a gestão da cadeia de suprimentos. Segurança e cyber security, que é o cyber segurança, com a crescente digitalização e segurança física e cibernética, continuar sendo a prioridade máxima para proteger as operações portuárias contra ameaças e garantir a continuidade dos negócios e adaptação às mudanças climáticas. Adaptação às consequências das mudanças climáticas, como aumento do nível do mar e a ocorrência mais frequente de eventos climáticos extremos, sempre vai exigir um planejamento e investimento contínuo. Você vê aí a seca na Amazônia, o que tem provocado para os players para a questão da carga e do transporte marítimo. Então, o investidor, o player, tem que olhar a questão climática com bastante cuidado. Não é uma dragagem que vai resolver a questão da seca lá no Amazonas, até porque naquela região a dragagem é meio que um desafio imenso. Então, não acredito que seja uma dragagem que vai resolver esse ponto. Então, você tem que olhar para as questões de logística interna, como é que você vai sair dessa, às vezes, para começar a transportar a carga tendo outras alternativas de outros portos. Então, ao olhar para o futuro, o setor portuário enfrenta desafios significativos, mas também tem muitas oportunidades nesses desafios. Oportunidades sem precedentes para a inovação, a melhoria da eficiência e a contribuição para uma economia global mais sustentável e resiliente. Bom, minha mensagem final, na questão dos desafios, o que eu penso, o setor portuário é muito dinâmico, então, quem trabalha, principalmente nós, do Grupo Alfamar, que é a parte de agenciamento marítimo, consultoria de inovação, com uma expertise de inteligência de mercado e a parte de operação portuária também, nos dá uma certeza que nenhum dia vai ser igual ao outro. Então, nós temos aí um desafio e até um desafio bom de ser resolvido, porque que bom que um dia não é igual ao outro. É um mercado bastante dinâmico, mas é um mercado, embora tenha muitos desafios, e aí eu computo esses desafios como a questão da digitalização e automação, a questão da sustentabilidade e práticas verdes, a questão da resiliência e flexibilidade, o crescimento do comércio eletrônico, a expansão e modernização da infraestrutura, parcerias e colaborações que cada vez mais você tem que ter, essa questão da integração dos modais, o foco na cadeia de suprimentos de uma forma integrada, segurança e cybersecurity, e principalmente o meio ambiente, a sustentabilidade e adaptação às mudanças climáticas. Então, a gente tem que ter um olhar para o futuro, mas também, Luiz, tem oportunidade dentro desses desafios. Então, a gente tem que ter realmente uma mentalidade de crescimento, acreditando sempre que é através dos desafios, as dificuldades que nós geramos crescimento, que nós geramos oportunidades para a inovação, para a melhoria de eficiência e, principalmente, um gerar, um dar, uma contribuição para uma economia global mais sustentável e resiliente. Eu gostaria de fazer meus agradecimentos a você, Luiz, a esse podcast sensacional que você tem aí. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos em nome do Grupo Alfamar, toda a nossa diretoria, de todos os nossos colaboradores e até mesmo de todos os clientes que nós temos. Eu quero falar o meu muito obrigado para você. Fico à tua disposição para próximas oportunidades. Muito obrigado. Se precisar de mim, aí você pode contar conosco. Um grande abraço.